O que será que a fotossíntese tem a ver com uma mutação genética? Será que se uma planta passar por uma mutação genética, ela pode adquirir superpoderes e de repente nem precisar de fotossíntese? Hum, tipo uma superplanta? Não, não. Mas que existe uma conexão, isso existe. Fazer perguntas aparentemente sem conexão é trabalho de gente curiosa. É trabalho de cientista. Um cientista que fez perguntas assim foi Giuseppe Silenton. Ele veio muito cedo com sua família ao Brasil. Foi aí que Giuseppe assumiu de vez sua origem tupiniquim. Quando criança, não era nem de longe o melhor aluno da turma, mas tinha uma matéria que ele gostava e entendia bem. A química. Quando chegou a época de prestar vestibular, Silento não teve dúvidas. Entrou no curso de química na USP. Bolou tanta química com a universidade, que depois de formado, Silento ainda se tornou mestre e doutor na sua matéria favorita. E foi convidado para trabalhar na Fundação Matarazzo, que ficava na Faculdade de Medicina da USP. Ele estudou as células e como as mutações genéticas podem produzir mudanças nessas células e fazer, por exemplo, com que se tornem cancerígenas. Sempre curioso, Silento ganhou uma bolsa e foi para a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde se interessou pela bioquímica, que estuda os processos químicos dentro de um organismo vivo, seja ele uma célula, uma planta, um peixe ou você. O contato com essa área mudou sua vida. Silento voltou ao Brasil com a cabeça cheia de ideias. Aqui, ajudou a fundar o Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas. E foi ali que Silento desenvolveu o seu trabalho mais importante. Já se sabia nessa época que muitas espécies vivas podem emitir luz. É o que se chama de luz em vivo ou bioluminescência. Em 1972, Silento teve uma ideia inovadora. Ele pensou que poderia haver casos em que as células realizam processos fotoquímicos, mesmo na ausência de luz. E como relacionar esse fenômeno com as reações que ocorrem no nosso corpo? Ele criou uma nova área de pesquisa, a fotobioquímica sem luz, tornando-se reconhecido no mundo científico. Tá, mas eu ainda não entendi. Afinal, o que a fotossíntese tem a ver com a mutação genética? Bom, a luz está presente em vários fenômenos biológicos, como a fotossíntese. Ela é essencial para a vida na Terra, sendo fonte de energia para os seres vivos, como as plantas e nós. Porém, a luz solar também tem radiações ultravioletas, que em excesso sobre os seres vivos, podem causar mutações genéticas. Mas as mutações genéticas não nos tornam super-humanos. Elas ocorrem ao acaso ou provocadas por agentes externos, como as radiações. São importantes para a evolução dos seres vivos, mas muitas vezes podem nos trazer doenças, como o câncer. Uma das aplicações mais importantes da descoberta de silento na bioquímica é ajudar a diferenciar, ainda na fase do diagnóstico, alguns tipos de câncer e antecipar o tratamento da doença. Está vendo como coisas aparentemente desconexas se ligam pela ciência? E uma característica muito marcante de silento era unir as ciências. Ele foi tão visionário que, para fazer suas descobertas, abriu a mente e trabalhou misturando química, física e biologia de forma interdisciplinar. Como resultado de tantas pesquisas e descobertas, Silento recebeu diversos prêmios por seus trabalhos. Inclusive, seu nome virou uma premiação. Desde 1999, o prêmio Giuseppe Silento é dado a jovens pesquisadores latino-americanos. O legado de Giuseppe Silento nos mostra que, quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia.